o cajado porra a alma dá com o sol dele em baixo e pula pula sai daí velho e aí tá chovendo maluco beleza bora lá fiquei debaixo de dentro tem um carinha me dando suporte ali aí cajada cuidado vai atacar o negócio é proveito cuidado sai 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 o soco é isso aí que me deu um gol tá bom sai sai cajada boa chardada sinistra aí calma aí vamos lá amarelo não causa dano esperar ele ficar de outra cor aí ele vai vir para casa na nossa lei Nossa senhora. Sai, sai. Charjada. Boa. Bate nele. Cuidado, cuidado com o soco. Cuidado com o soco. Boa. Cuidado com o soco. Cadê aí com o soco. Cuidado com o soco. Calma. Cadê aí, garoto. Nossa, não sei como é que me pegou. Nossa senhora. Charjada. Sai. Boa. Cuidado. Cuidado com o soco. Vai, garoto. Nossa, falta um teco. Boa, garoto. Manda esse caboclo para lá. Isso, maluco. Uma baratona? Que maria. Baratona sinistra. Arrada nele. Boa. Charjada. Chê, tá saindo sangue, mano. O que é, garoto? Cuidado. Nossa, ele pegou, velho. Fica perto. Fica perto. Fica perto. Fica perto. Fica perto. O negócio é ficar perto. Cuidado. Vai. 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 Joga. Vou por lá. Gato, pô, amarelo. Pô, amarelo. Pô, amarelo. Pelou, pelou, pelou. Vixe. Sobe, garoto. Boa. Sai. Vai, vai, vai. Proveio, proveio, proveio. Nossa senhora. Sobe, sobe. Trajada. Fugir não, fugir não. Vai. Finaliza. Boa. O Zé das cartas é o Tula Bakaiba lá do Helsing. Oxi Maria. Nossa, olha o nosso shurikin, filho. Tome, 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 tome. Olha o shurikin, filho. Vem o shurikin igual. Nossa, filha da mãe. Enganou. Ó. Vou dar a carta aqui, a zoeira, filho. É isso. Uma carta pacada ainda, velho. Olha. Home. Ai, ai. Charjada mesmo é muito bom, não. Ele é fino. Magrinho. Atrás. Que isso, ó. Apelou, ó. Vixi. Virou entidade. Vixi, Maria. Que isso? Vixi. Carta piruleta. Ai, ai. Ai, ai. Que espaço pra ele não. Pra cá. Ah, velho. Mentira. Pegou isso aí, velho. Tome, então, aí. Vai, filho da mãe. Ai, que cagar, rapaz. É a cabeção, maluco. Maria, parece que esse cara é do coragem. Vixi, Maria. Sobe aí, meu filho. Manha machadada. Precisa ficar veado. Ah, filho da mãe me enganou. Caralho, vai me morder. Charjada. Sai. Sai, garoto. Machadada. Vixi, dá linguada. Vai me morder. Vixi, Maria. Que isso? Nossa, não dá pra desviar, não, velho. Homem, filho da mãe. Nossa, aqui tá doido. Nossa, aqui tá doido. Nossa, deu uma cabeçada. Cuidado. Vai me morder. Ó, ficou amarelo. Ficou doido. Vixi, agora tem mão, maluco. Que isso? Mãe machadada, filha da mãe. Nossa senhora. Cuidado. Sobe. Caralho. Aproveita, filho. Atirando. Caramba, quer me morder. Ai, me mordeu. Sobe ou desce? Caramba, sai. Vai, vai. Ah, cabeção. Cabeça do ovo, menino. Xiii, Maria. O cara é com uma montante gigante, meu. Machadada. Machadada aí no pé da orelha. Cuidado, cuidado. Ó, vem. O homem tá doido, ó. Chutava. Machadada nele. Sobe aí, garoto. Sobe aí, garoto. O homem não pegou você, não. Ó, vem ele. Machadada nele. Machadada, boa. Sai, sai. Cuidado. Xiii, o cara arranha. É o Dio? Ó, piruleta. Nossa, filho. Que tamanho de um golpe na diagonal. Vamos aí, ó. Homem. Pega aí na boca. Ai, ai. Quem levou na boca. Nossa senhora. Quem levou na boca fui eu. Nossa senhora, ó. Tá agarrada. Tome. Tome. Vixe, bufo, bufo. Por isso que eu saia, Jim. Tô no modo berserk. Machadada no pé da orelha pra caviar. Que isso? Sai, vai. Vixe. Machadada nele. Cuidado. Voa, voa, voa. Pula, pula. Vixe, piruleta, gente. Aperto que vai vir na diagonal. Ah, de novo não. De novo não. Ai, ai. Pula. Errou, velho. Ai, tacou a mão. Ai, ai, ai. Fim da mãe. Machado mesmo. Ei. Machado. Ai, filho da mãe. Caramba, velho. Boa. Boa. Caramba, tem HP pra caramba, velho. Cuidado. Vim por água agora. Fim da mãe. Fugiu. Ai, ai, ai. Vim na diagonal. Vim na diagonal. Nossa, no diagonal nada. Ele me persegue. De novo. Cai, filho da mãe. Cai. Nossa senhora, velho. Quase que eu morro com o insetoide. Olha. Vixe, Maria. Ó, calma aí. Calma aí. Calma aí, rapaz. Acabou bonicado já, mãe. Mal começou. Vixe, Maria. Virou o querido. Calma aí, filho. Vixe. Vixe, Maria. Vixe. Calma aí, meu filho. É a elza do feriteiro e tira a arma da bunda. Ai, ó. Você é louco. Ó. Trocentas armas. Vai, vai, vai. Vixe. Cuidado aí. Tá vendo? Uma lançada. Vixe. Vixe, vixe. Vixe, Maria. É sniper, é metralhadora, é bomba. É louco, filho. Você é louco, filho. Vixe, vixe. Vira os pés saiadinhos. Cadê que eu me erra, me erra? Vixe, que eu clone agora. Vixe. Vixe, Maria, velho. Você nem cadê eu aqui, velho. Vixe. Vixe, ataque e sujo. Vixe, virou o Diogernalto. Vixe, virou a entidade. Vixe, apelou. Apelou, viu? Vixe, Maria. Ai, ai. Olha o selo. Virou o... Vixe. Você é louco, filho. Sai, vixe. Sai, vixe. Sai, vixe. Nossa senhora. Ela tem HP demais, velho. Meu amigo, ela tem HP demais. Sai, vixe. Vai, me ajuda. Caralho, mas você é louco, o tanto de HP. Sai, sai de hidro, hein. Sai, sai. Sai, sai. Calma. Pula, não pode pular, não. Sai, sai, sai. Vai, vai. Sai daí. Sai daí, garoto. Bate. Sai daí. Sai, sai, sai. Vai. Nossa senhora, velho. Ataque dela aí é sinistro. Vamos derrubar ela. Vamos derrubar ela dessa vez. Aí, eu. Me dá, mãe. Dessa vez, não. Dessa vez, não. Maria, que jossa é essa? Eita. É louco, hein. Parou o cara. Vai, fi. Ranca esse negócio aí. Bota pra arranhar. Acabar assim, não. Vai, caiu. Não é possível. Não é possível.